Música Portanto, aniversário da Penthouse Bro, se eu não estou em êxtase, epá, não sei Mas eu tenho a certeza que tu estás tão curioso Por saber aquilo que vai acontecer Como eu estou desejando que chegue o dia Para fazer essas coisas acontecer E é isso que vamos falar um bocadinho no vídeo aqui de hoje Nomeadamente, dia 17 de dezembro de 2022 Vai ser celebrado o segundo ano Ou seja, o segundo aniversário daqui da Penthouse das Vardices Já passaram dois anos, mas putz O primeiro tivemos ali um bocado... Tivemos alturas muito inconstantes No entanto, este segundo ano Comprou-me-te a dia 5 de dezembro de 2021 A fazer uma stream por dia, pelo menos E esse objectivo foi concluído no passado dia 5 De dezembro de 2022 Eu inclusive lancei o vídeo Eu vou tentar meter algures aqui no vídeo Esse vídeo especial que fiz sobre os 375 dias Relativamente ao aniversário Aquilo que vai acontecer São... Pois... Então, olha... Estava aqui a gravar o vídeo do aniversário da Penthouse E vê lá... Vê lá... Vê lá estes... Estes... Estes gais... Esta malta tinha que vir aqui ao YouTube Achava que eu lhes ia dizer o que é que vai acontecer no aniversário Não... Estou a falar a sério, bro Estou a falar a sério, tipo de forma... De forma assim... Tipo... Estou malado numa bandeja Não... Eu já disse... Eu andei a dizer a esta malta toda Estes dias todos passados Vão... A patreon.com Barra Felipe Macau E ainda por cima eu deixo os links todos na descrição Mano... Os links estão um outro jeito todos na descrição Eu disse-lhes... Lá assim pelo Patreon Os links estão na descrição Lá tem o vídeo e a lista de tudo aquilo que vai acontecer durante o aniversário Durante o dia do aniversário É pá... Eu não percebo como é que esta malta E o desplante, estás a ver De depois achar que eu venho aqui para o YouTube dizer estas coisas todas Pois... Pois... É pá... Não sei... Mas vá... Um bocadinho para conversa, mano Ok... Falta bem... Vou só acabar o vídeo Tchau Não é? Não... 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 Vejo... Ah... Isto agora é um bocado estranho Porque... Yeah... Tá... Tá... Tá na descrição O link para... Para o Patreon Podem... Podem subscrever a partir de lá E ficam... E ficam já a saber aquilo que vai acontecer No aniversário da Penthouse Tá bem? Doces meus putos Vemos ali na... No Patreon Até já Tchau... 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 Tchau...